Estamos aqui com o Marlon Sandro, campeão do Pancreis e Sengoku E o primo dele, o Polenguim, que também está arrebentando nas competições de Jiu Jitsu Aqui é o espaço onde eles dão aula aqui na comunidade de Santo Amaro Dizem Marlon E aí galera, beleza? Então aí, esse projeto aqui na comunidade Pra dar um suporte pras pessoas que não tem condições Pra ocupar um pouco a mente dessas crianças aí Precisar um pouco da ansiosidade E dando oportunidade pra mais um esporte na vida de cada um aqui Legal! Marlon vai ensinar pra gente aqui, galera do Great Mag, uma posição Da passagem de guarda, né Marlon? Mostra aí Vou aqui, ó, pegar uma posição de, é... Uma passagem de guarda com uma finalização, tá? Cheguei aqui, ó, a emborcada aqui, tá? Vou dominar aqui as duas mangas dele aqui, as duas lapelas, escuro Vou passar o meu joelho aqui, ó Debaixo do quadril dele Pra ele não se movimentar aqui Entendeu? Pra tirar um pouco a estabilidade dele Pra ele não ficar no chão Então, ó, vou escolher o lado Vou entrar de faca aqui, ó, já abro aqui Peguei aqui cruzado, tá? Venho com a mão aqui atrás Dominando ele, boto o joelho lá embaixo da axila dele Tá? Passei aqui, ó, com a mão aqui atrás Eu consigo dominar o quadril dele Aqui eu controlo o quadril dele Pra ele não sair E aí eu venho, ó Com a mão que eu tô no quadril dele Cheguei aqui na posição que eu quero No ajuste certo Eu vou com a mão Por debaixo do braço dele aqui, ó Pegando lá Na pedra Vim aqui por baixo Vim descendo aqui Só soltar o peso aqui Tá? Puxo aqui pra cá E o outro vai descendo aqui Como se fosse uma tesoura No estrangulamento Valeu, Marlon, obrigado Marlon, obrigado Tchau, tá? Vai, valeu A inhalar do que ele Que jovens pode ver? Roger Tchau 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 Tchau